Quem é São Cipriano? Vi pessoas fazendo simpatia com esse nome. É recomendado? Então, depende, porque o Cipriano tem dois livros. Ele tem um livro capa preta, que só tem feitiços poderosos, e ele tem o de oração. O Cipriano, ele era um bruxo, na época, lá atrás, bem lá atrás, e aí ele começou a se especializar, porque ele gostava daquilo, então ele foi aprendendo, foi estudando, foi aprendendo, chegou num ponto que ele ficou encantado, e ele queria ser o mais poderoso. Aí ele resolveu fazer um pacto com o demônio, e ele conseguiu se comunicar com o demônio, e o demônio deu mais poder pra ele. Aí ele passou a ser o mais poderoso, ele enriqueceu, porque ele resolvia tudo. Até um dia que uma moça, um rapaz, procurou ele, o rapaz era rico, e ele queria muito uma mulher que era muito religiosa, e a mulher não queria nada com ele. Então ele pagou pra São Cipriano pra fazer isso, o São Cipriano usou todos os conhecimentos dele, todos, e não atingiu a mulher. Aí ele ficou, falou, cala, ele procurou o demônio, pô, você não me transformou num maior, eu não consigo atingir aquela mulher. Aí o demônio falou, você não consegue atingir aquela mulher, porque ela tá muito próxima de Deus, desiste dela, você não vai conseguir desistir dela, não vai conseguir atingir ela. Eu acho essa história linda, porque isso prova que o Salmo 91 quebra, que se você estiver conectada com a Ná Luz o tempo todo, uma curva, amarração, nada te pega, tá? Então, ó, isso foi provado lá atrás, lá atrás. O triste dessa história é que Cipriano foi, morreu numa fogueira, e a moça que não conseguiu ser enfeitiçada por ele morreu também, porque a população acusou ela de também ter magia, porque ela não foi atingida pelas coisas dele. Ó que coisa doida que era antigamente, né? Que essas adeus que agora mudou. Eu tenho medo desse livro Capa Preta de São Cipriano. Então, Lili, eu assisti um vídeo do Daniel... ai, como é o nome dele? Aquele cara gosta dele. Ai, esqueci o nome, ele é Daniel, ele é famoso. Tem mais de 2 milhões de seguidores. Onde ele conta um relato que ele tinha um livro Capa Preta na casa dele, e tudo acontecia de ruim na casa dele. E aí ele chamou alguém pra saber o que tava na casa dele, aí falaram que era o livro, aí ele teve que se desfazer do livro. E ele disse que depois que desfez do livro, tudo melhorou na casa dele. Ele disse que tudo quebrava, acontecia tudo de ruim, tudo que comprava já vinha com defeito, ele disse que tudo melhorou. Então, eu tinha um também Capa Preta, mas a minha avó me obrigou a desfazer dele. Daniel Atala, isso, é o Daniel. Tá no YouTube esse vídeo, tá? Procura lá. Daniel Atala é São Cipriano. Vai aparecer esse vídeo onde ele conta essa história, tá? Que aconteceu na vida dele, então é uma coisa que foi real. Eu também tinha, a minha avó me obrigou. Eu gostava, né, porque eu era bem nova, e eu tinha aquele facinho, o perispiritual, porque eu já tava descobrindo o espiritual. Pois é, acredita que a minha avó ficou assistindo e eu queimar o livro. Queimei com dó. E eu tenho um agora, eu tenho um de oração. Eu tenho um de oração. Mas eu tava vendo as orações, elas são meio apesadinhas. Ela tem o estilo dele, né? Tipo assim, tem uma oração pra afastar o vizinho, aí na oração, no meio da oração tem uma frase. Que o vizinho se ferre todo e sai da minha vida. Então, eu li aquilo, falei, vixi Maria, afastar a pessoa desejando o mal, né? Eu tenho, eu até mostrei pra vocês aqui, qualquer hora eu mostro pra vocês.